O começo do discurso foi já um cacete do Lula, pelo que eu entendi, né, Agostinho? O começo do discurso, olha, quase que viramos um país socialista e tal. Isso é pro Lula, né? Já foi campanha eleitoral. Agora, uma coisa que eu não entendi no discurso foi o auxílio emergencial de 800 dólares. Pô, 800 dólares dá, o que que dá? Dá 5 pau. Só se ele juntou todas as parcelas. Ele falou 800 dólares, não foi? Foi, 800 dólares. Eu até achei que ele tinha falado 600 dólares. Volta esse trecho aí. Eu achei até que ele tinha falado 600 dólares e tinha errado. E seriam 600 reais. Porque dá quase 5 pau, pô. Dá mais de 5 pau. 5 pau e 500, não é isso? Com o preço que tá o dólar. Daria 5.500 reais. Vai ver que ele juntou as parcelas de 600 reais, é isso? Pode ser, pode ser. Só isso, né? Só pode ser isso. Só pode ser isso. É, porque ninguém recebeu os 5.500 pau por mês, né? Então, eu tava até conferindo aqui. E ele se ele errasse, talvez, dissesse 600 dólares. Então, 600 reais. Se juntasse parcelas, se der isso, foi o que ele falou. Então, em 2020 foram 5 parcelas, né? De 600. Em 2020 foram 5 parcelas de 600 reais. Mais quantas em 2021? E mais 4 de 300. Deve ter juntado tudo. 3, 4, 12. Não dá ainda os 5.500. Deu uma arredondada, hein? Mas acho que ele juntou tudo, ele arredondou e juntou tudo e falou 800 dólares. É. 800 dólares. Sendo que nos Estados Unidos, o cara recebe uma parcela de 12 mil pra ficar em casa. Na Inglaterra, uma parcela de 20 mil pra ficar em casa. Na Itália, 7 mil. Na França, mais ou menos isso. Fora a reserva que o cara tem, porque ganha bem, né? Ele deve ter juntado as parcelas. Não deve ter errado. Ele não ia falar 800 dólares errado. Juntou tudo quanto é parcela e botou numa só. Vamos ouvir. As medidas de isolamento e lockdown deixaram o legado de inflação, em especial, nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de 800 dólares para 68 milhões de pessoas em 2020. É, ele juntou as parcelas. Quem não sabe, parece que é cada uma 800, né? Mas tudo bem. É, não, do jeito que ele falou, do jeito que ele falou, parece que o governo deu 5.500 em cada parcela, do jeito que ele colocou ali. Ele não explicou que são todas parcelas juntas. Mas muita gente vai questionar isso. Opa. Se ele divide 600 por 5,30, vê quanto dá. Vê 600 dividido por 5,30, vê quantos dólares dá por mês. Alguém já deve ter feito a conta aí, não fez? Quer dizer, 800 dólares. E ele falou, olha, deu 600 dólares de auxílio emergencial, mas foi tudo junto. É. Esse período todo aí, de 5 mil reais, que não dá nem metade de uma parcela que dá aos Estados Unidos. Guardadas as devidas proporções, que os Estados Unidos são a maior potência econômica militado do mundo, né? Mas a França dá 6 mil, a Itália dá 7 mil. Dá 113 dólares. É. Então, seria um auxílio emergencial, se ele falasse 113 dólares por mês, é diferente de falar 800 dólares. Bem diferente. Do jeito que ele falou 800 dólares, parece que deu 800 dólares por mês, né? Parece que o Paulo Guedes é o cara mais generoso do mundo. Então, ao invés dele falar, demos um auxílio de 100 dólares por mês aos brasileiros, ele já juntou tudo e meteu 800 dólares. Quem não entende do negócio, e muita gente entende, vai achar que 800 dólares foram mensais, não foram mensais durante a pandemia. Foi em toda a pandemia. Não é? É. Então, é. Mas é assim, ele agora... Sobre a defesa que ele faz de que o Brasil é o país que mais tem energia renovável, é mesmo, é verdade. A Europa queima carvão até hoje, cara. A Europa até hoje queima carvão. Nós não queimamos carvão. A não ser a madeira do desmatamento da Amazônia, lá que tem desmatamento ilegal. Mas o Brasil é o país que mais preserva no mundo inteiro. O segundo colocado, nem sei quem é. Mesmo porque a maioria desses países não tem que preservar. Já derrubou todas as suas florestas e coisas que tais. Só em parques nacionais aqui, a gente tem mais do que uma Argentina. Só em parques nacionais. Então, há preservação mesmo. Há desmatamento ilegal? Há. Tem que combater? Tem. Mas nós preservamos mais para os caras. Só que, sabe quando que ele vai convencer o mundo disso? Jamé. Porque, segundo os satélites que tem aqui em cima do Brasil, não é essa a realidade que os satélites estão vendo lá. Que continua o desmatamento da Amazônia e daí por diante. Então, não adianta. A comunidade internacional não tem nenhuma boa vontade para com o presidente da República. Não tem e não vai ter. Primeiro que ele já começa a meter no pau. Para que meter o pau em televisão e jornal na ONU? Não chega a meter o pau aqui em jornal e televisão? Aliás, nós estamos bem arrumados. O Lula quer a regulação da mídia. Que é a regulação da mídia. E o presidente da República já começa metendo o pau. Ele fez um discurso político ali. Meteu o pau no Lula. Olha, quase viramos um país socialista. E outra coisa que eu achei interessante, que é a ajuda humanitária. Ele disse que nós vamos dar ajuda humanitária para quem vem do Afeganistão, cristãos. Pô, que raio de ajuda humanitária é essa? Só cristãos? Muçulmanos e outras religiões não podem vir para cá? Só pode cristão? Não pode. Que ajuda humanitária é essa? Que você define já religião? Não é? Eu acho que não foi bem colocado ali. Não deve ser. Deve ser para evangélico, cristão, muçulmano. Deve ser para quem acredita em Deus. E ajuda humanitária tem que incluir quem não acredita em Deus também. É lógico. Porque a ajuda é humanitária, é humanitária. Eu acho que... É, você tem toda razão. Eu acho que, como você falou, ele já devia imaginar que lá ele não ia convencer ninguém. Ou quase ninguém. Então, acho que ele fez um discurso... Você vai ver daqui a pouco a repercussão na mídia, que eu te falei. Então, e acho que ele fez um discurso... E ele já começa metendo o pau em jornal e TV. É, só isso. Ele acha que só tem jornal e TV no Brasil. Ele só acredita em rede social. Ele não acredita em outra coisa. Ele acha que só tem jornal. Você imagina os editoriais de jornal e de TV. Americanos, ingleses, franceses. E eu vou te contar uma coisa. Os caras já não têm boa vontade com o presidente da República. Ele já começa metendo o pau em TV e jornal do mundo. Ele não falou do Brasil. Ele não centralizou a TV brasileira, o jornal brasileiro. Ele falou do mundo. Então, os caras que já não têm boa vontade com ele, vão descer o cacete em qualquer parte do discurso dele. Você não tem dúvida nenhuma disso. Você vai ver a repercussão internacional. E não vai demorar muito. É daqui a pouco. Opa. E aí ele disse que sempre defendeu o combate ao coronavírus. Quer dizer, algumas coisas que, enfim, não faz nenhum sentido, né? Não faz nenhum sentido. Não, que a pandemia afetou o mundo inteiro, afetou. Sim. Afetou o mundo inteiro. Mas os países que fizeram o lockdown, no momento certo, ou que tomaram as medidas preventivas no momento certo, tiveram mais sucesso em relação ao número de mortos. Em relação à população, o número de mortos. A Suécia, por exemplo, não fez nada, deixou tudo aberto, pior que no Brasil, e matou quatro vezes mais que os países ali de Namaca, Noruega e Finlândia. E a economia não foi lá tão assim melhor do que as outras economias. Então, ninguém sabe ao certo o que fazer. Até aí é discutível. Entendeu? Mas quem tomou medida contra o coronavírus, com distanciamento social, se deu bem em número de mortos. Nos Estados Unidos, quem atrapalhou tudo foi o Trump. Por isso que só morreu mais gente lá do que aqui. Porque o Trump, que tem a mesma filosofia do Bolsonaro, pregava que não usasse máscara, que não tomasse vacina. Depois saiu mudando tudo. E quando ele pegou o coronavírus, covardemente pegou um helicóptero lá na Casa Branca, foi para um dos melhores hospitais do mundo, em Washington, e tomou um soro que custa 10 mil dólares. O soro que nenhum americano pode tomar, não ser milionário. Ele não é o bonzão? Por que ele não enfrentou o coronavírus sem tomar esse soro? Foi lá e tomou o soro. Que a maioria dos americanos não teve acesso. E depois vem falar, muito tempo depois, para usar máscara. Foi vaiado pelos próprios caras que eram ativistas dele. E mandou, pregou invasão de Capitólio, Congresso, coisa parecida. Então, o Trump não vale, vai. Mas quem teve um equilíbrio entre a economia e a saúde, se deu bem. Se deu bem aqui, do mesmo jeito que o Trump influenciou negativamente lá nos Estados Unidos, é claro que o negativismo influenciou, vale a redundância, negativamente o combate à pandemia aqui do Brasil também. E a gente tem uma desvantagem muito grande. O brasileiro não tem reserva, os caras têm. Além do auxílio emergencial, que o Bolsonaro falou que foi de 800 dólares, mas ele juntou todas as parcelas. Porque dá 100 dólares por parcela. Além do auxílio emergencial, que já era horrível, dado pelo Paulo Guedes aí, ele queria 200 paus. Aí o Bolsonaro, a Câmara aumentou para 500. Lá atrás, antes da crise brava. E aí a Câmara, o Bolsonaro deu 600. No meio do caminho, no meio da crise, eu não sei por que motivo. O Paulo Guedes, que não falou para ele distribuir 30 bi para o centrão, e agora cria o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, para economizar 2 bi. Ele devia ter falado, ao invés de você dar 30 bi para o centrão, dá 28. Economiza 12 bi, eu dá 45 reais de aumento do Bolsa Família, que vai eleger você, ou coisa parecida. Isso o Paulo Guedes não falou. No meio de uma crise econômica terrível, o Paulo Guedes simplesmente interrompeu o auxílio emergencial para depois fracionar em parcelas de 175, 250 e 375 média, dá de 210, 220 reais, que é o que ele queria dar. E que não dá para o cara botar comida no prato, combustível no carro, ter um teto sobre a cabeça. E aumentou a inflação do mesmo jeito. Eu não entendo por que o Paulo Guedes, primeiro, continua morando na Granja do Torto. Ele é mulher e a filha. Granja do Torto é residência presidencial, não é de ministro. E pelo trabalho que ele fez, nem apartamento funcional, ele devia estar morando. Nem no governo era para ele estar. Esse é o detalhe. Agora, quem ouve falar em 800 dólares de auxílio, acha que o Brasil deu 5.400 reais por mês para cada um dos seus habitantes, e não foi isso. Não é isso, Agostinho? É isso, é isso. E assim, eu não sei, mas é o que você falou. Já já vai estar pingando, pipocando em todos os jornais do mundo, críticas. Mas o presidente também, ele se expõe, né? Não está nem aí com isso. É, ele se expõe. Mas ele não está nem aí com isso. Para ele, o que interessa é a rede social. É, e ele está falando para o público dele aqui. E esses 22, 23% que ele tem, vão continuar do lado dele, porque ele viu que quando ele retrocedeu no recurso em relação ao ministro Alexandre Moraes, os caras desceram o cacete dele. Foi, isso mesmo. Então são os caras radicais mesmo. É isso. Ele fez um discurso aí, quando ele começou a dizer que, ó, o Brasil quase virou um país socialista, tivemos beirando o comunismo, foi uma porrada no Lula, que é o principal aniversário dele da campanha política. Claro. Quando ele fala em 800 dólares, ele omite que esses 800 dólares foram fracionados em parcelas. E quando ele fala que preserva mais do que todo mundo, ninguém vai acreditar que os caras vão continuar descendo o pau, porque ele abriu o discurso metendo o pau em TV e jornal. Para ele, o que interessa é a rede social. Ele não está nem aí que ele está falando da ONU, não. Só que, cada vez mais, o Brasil fica isolado da comunidade internacional e isolar-se da comunidade internacional no meio de uma panda economia não é bom negócio. Então, e quando ele fala, quando ele trata de um assunto relevante demais de investidores para o Brasil, e ele fala que o Brasil tem tudo que o investidor quer, que respeita os contratos... Conversa com o calote que o Paulo Guedes quer dar dos precatórios. Ele está lá falando isso na ONU e o Paulo Guedes aqui repensando como é que ele vai tungar os precatórios. Não quer pagar precatório. Que contrato que o Brasil respeita se o Paulo Guedes não quer pagar precatório? Isso é a fulgenta. O Paulo Guedes, ele está lá porque ele é ministro do mercado financeiro. Primeiro que numa crise dessa, quem tem que ser ajudado é o povo. Mercado financeiro, os empresários têm que ser ajudados para ajudar também o povo, para contratar. Agora, que recado ele dá num pagando precatório? Que não vale a pena investir no Brasil, que o risco Brasil aumenta. Então, esse discurso de cinco minutos não vai ser bem recebido em nenhuma parte do mundo, a não ser pela rede social do Bolsonaro. Quem tem que ser mais forte que owheel é o aparelho. E aí Vamos lá.